...de escolha com a nossa arquitetura de votação, uma das maneiras que a gente escolheu ter certeza que esse sistema ia ter legitimidade, ia ter credibilidade com a sociedade, foi publicar o código dele. Não que todo mundo possa auditar, que vai entender o que a gente escreveu nas linguagens de programação que a gente usou, mas é uma garantia a mais. Quem quiser entrar no... pode passar para a próxima imagem que eu acho que eu ilustro melhor. Esse é o código do gabinete digital. A gente tem um espelho do código dentro do servidor da ProSergs, só que a gente também entrou nessa plataforma social chamada Gitorials, que a gente publica o código, quem quiser copiar o código, é só apertar um botão, que já tem uma cópia do código, ou seja, se tudo der errado e o gabinete digital acabar amanhã, espero que não, esse código vai continuar disponível. O conhecimento que a gente gerou, a tecnologia que a gente criou, vai continuar disponível para qualquer pessoa poder usar em algum outro lugar. Pode passar, é a última. Essa é a última imagem, só ilustrando que não só textos, não só documentação, mas o código em si, ele está público para qualquer pessoa poder acessar. E isso só exemplifica que participação popular não pode ser feita de outra forma, não pode ser feita com software proprietário. E uma outra coisa também que a gente fala muito, hoje em dia é um assunto meio que conectado ao software livre, e está sendo muito discutido no governo, que são os dados abertos. Como é que um software disponibiliza dados públicos, como é que um software que tem que ser, que provê transparência, não é transparente, é um pouco incoerente. Então, eu acho que assim, os trabalhos que a gente está ouvindo falar aqui, o próprio portal do software público e várias outras iniciativas, inclusive o que eu estava conversando com o Corinto agora, o dados.gov.br, o código do próprio portal é livre. Isso é importante primeiro para garantir essa coerência, para garantir essa legitimidade, mas tem uma outra questão também que eu gosto de abordar, que é a questão da linguagem. para a gente chegar em um ambiente governamental, daqueles bem convencionais, todo mundo de terno, gravado, e discutir política, já é algo conhecido. Agora, como é que você leva essa discussão de política, de participação popular, de dados abertos, para outras pessoas, para uma faixa etária diferente, para um grupo social diferente? Eu acho que abrir o código da aplicação, abrir a forma com que o software é feito, deixar a sociedade interagir, é abrir mais um canal de comunicação também. Nas primeiras versões do Gabinete Digital, a gente recebeu colaborações de código mesmo. Tudo bem que era de pessoas conhecidas, já engajadas, mas a coisa começou a crescer. A gente está começando a ter experiência de compartilhamento real, que para o estado do Rio Grande do Sul não é nem muita novidade, porque já é um estado com uma certa história no software livre, mas do ponto que isso partiu, que é uma coisa que eu achei interessante, que o colega aqui falou, que no Rio Grande do Sul a gente tem uma característica que é essencial. O próprio governador, o gestor principal do estado, ele compra essa ideia de disponibilização de código, de transparência, de conhecimento compartilhado. E só dele falar que ele apoia, isso já gera uma cadeia de outras pessoas querendo compartilhar. A gente, se estiver dando certo, está conseguindo influenciar a empresa de desenvolvimento estatal, que é a ProSergs, para que outros projetos que abordem dados abertos, que abordem essas questões que têm que se manter coerentes, usem as mesmas técnicas que a gente está usando. Mas, além disso, a gente está conseguindo influenciar outros projetos também. Projetos que falam de comunicação, projetos que falam de cultura, as pessoas estão começando a querer falar com a gente, por causa, assim, além de tudo, a gente conseguiu atingir a linguagem que essas pessoas falam. Eu acho que trazer essa discussão também para a Campus Party, que não é falar só exatamente da política convencional ou da política que é tratada na sociedade, seja de movimentos sociais, seja de coisas específicas, mas eu acho que a gente está abrindo o leque. A gente está fazendo com que mais pessoas entrem no debate. E, historicamente, vamos dizer que o cara que trabalha com o computador, a pessoa que trabalha com o computador, que fica ali isolado, algumas vezes até bitolada, não quer discutir essas coisas. Se você traz para a linguagem dele, para o ambiente dele, ele vai se sentir mais confortável. E uma outra coisa que a gente também tem cuidado de tentar fazer é se manter coeso com... Meu Deus, aconteceu um acidente. A gente tenta se manter coeso também com alguns princípios, que, apesar da gente apoiar essa conexão das pessoas através de redes sociais, a gente tenta também não esquecer o que é proprietário e o que é livre. Eu acho que, assim, estar nessa mesa hoje, ter o Corinto aí, que defende o software público há tanto tempo, são pessoas que realmente mantêm essa ideia a trancos e barrancos, mas hoje em dia está cada dia mais difícil de manter essa coerência. A gente, por exemplo, na audiência digital, a gente tem uma conexão com o Twitter, mas a gente tem que lembrar também que tem pessoas que ainda não têm conta em Twitter, algumas pessoas nem são incluídas digitalmente. Então a gente tenta preparar um ambiente que dialogue, sim, com essas pessoas que estavam isoladas da política, mas que trabalham com o computador, essa coisa toda, mas tentamos também preparar um ambiente para pessoas que ainda nem estão conectadas. Um caso rápido, que no governador pergunta, além da gente usar essa arquitetura de escolha, que era um pouco não convencional, é o primeiro sistema de participação popular que a gente tem no Estado que dialoga diretamente com o governador. E é meio estranho, porque a gente trabalha em Porto Alegre, no Palácio Piratini, na frente da Praça da Matriz, que é no centro da cidade, e às vezes a gente, na porta lá, que tinha gente panfletando, que tinha gente falando sobre o projeto, ainda passava várias pessoas que não conheciam o que a gente estava fazendo. E uma ideia que o pessoal teve dentro lá do gabinete foi de colocar uma vanda participação. Essa vanda participação, a Procerg desmontou quatro computadores, com um software livre, é claro, desde a sua base, desde o sistema operacional, o navegador e tudo mais, em que a gente colocava essa vanda para rodar a Porto Alegre inteira, parava nos grandes pontos de concentração de pessoas, como o Gasômetro, o Parque da Redenção e vários outros lugares lá, para as pessoas que não faziam nem ideia do que é o gabinete digital, do que é software livre, ou de qualquer outra coisa sobre esse assunto, de participação popular, elas eram abordadas, e alguém parava 10, 15 minutos para explicar para a pessoa o que era isso. E se ela não tinha nem condição de operar o computador, seja por falta de conhecimento ou qualquer outro motivo, a gente fazia questão de deixar pessoas lá do próprio projeto. O coordenador do gabinete digital, o Vinicius Wu, que é o chefe de gabinete, o Fabrício, que é o coordenador executivo, eu que sou coordenador técnico, todo mundo foi também para a rua para tentar conversar com as pessoas para fazer essa interação. É uma outra coisa que, assim, está dentro da lógica do software livre, mas raramente a gente executa, que é o compartilhamento de conhecimento, independente do suporte. No nosso caso de software, a gente usa muito computador, mas no caso do governador pergunta, ficou bem claro que a gente pode expandir isso e pode trazer mais pessoas. A gente conseguiu, em 30 dias de processo, a gente começou, lançou essa ferramenta para abrir para pesquisa, para consulta da população, para eles enviarem as colaborações, as respostas, desse dia até o dia de finalização, foi por volta de um mês, 30 e poucos dias. E a gente conseguiu atingir, estimado, 60 mil pessoas. Para um Estado que tem, sei lá, 11, 12 milhões de pessoas, é pouco, mas são 60 mil pessoas que não estavam interadas sobre esse assunto. Algumas estavam, outras não estavam, mas a gente tem certeza que a maioria nunca tinha ouvido falar de participação popular, muito menos de participação popular pela internet, através de computador. Acho que, assim, o pilar do gabinete digital, de manter essa questão de compartilhamento de conhecimento, desde o conteúdo do site até o código ser livre, a gente usa como pilar o software livre, essa coisa que a gente aprendeu e hoje se espalhou para música, para conteúdo, para vídeo, mas, pelo menos, da nossa história lá, das pessoas que compõem o gabinete digital, começou com o software livre. Essa questão de compartilhar dados na internet, para a gente, começou através do software. A gente só expandiu e hoje a gente está tentando fazer com que outros projetos, outras ideias, sigam a mesma lógica. E, até agora, a gente tem conseguido ir bem, também graças a essa coesão que a gente tem, a questão do software livre. Eu acho que era só isso mesmo. Muito obrigado, Lincoln. Passa a palavra agora para o nosso amigo Corinto Meff. Bem, gente, um bom dia aí a todas e a todos. Eu tenho uma missão que não é muito trivial. Vocês repararam na fala do colega do México, o Manuel, e na fala do colega da Espanha, do Carlos, como eles se espelham muito nas atividades que o Brasil tem desenvolvido, apesar de tanto a cidade de Zacatecas, o estado de Zacatecas, quanto a cidade de Extremadura, também são referências para o Brasil. Então, quero deixar muito claro que, embora o Brasil seja citado várias vezes, e vocês percebem pela própria apresentação do Lincoln, a riqueza das atividades que nós temos desenvolvido aqui, existe também um respeito às atividades que estão sendo desenvolvidas lá fora. Então, tanto Zacatecas quanto a Extremadura são referências para a gente. Eu queria primeiro agradecer aqui, tem a presença da Sara e do Daniel, eu não sei onde está o Everson, mas são lá da SLTI, da nossa equipe, e o Daniel, em especial, que trabalha com o Portal de Software Público, que já foi citado aqui algumas vezes. Também estou avistando o professor Pedro Rezende. Professor, um abraço grande, bom estar contigo aqui. Pastore também, que é um grande amigo lá do Serpro. E dizer que é uma atividade nossa também, tem o César aqui, o César também trabalha na SLT. Gente, desculpa fazer essa divulgação inicial, mas é um trabalho de equipe, né? César, nossa assessoria de imprensa lá. Marcelo também, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Queria fazer uma pergunta inicial, quem aqui trabalha no governo? Só para, é, quase metade, porque nós estamos falando de governo e software livre, né? Então, não é fácil você abordar esse tema, porque a própria discussão de governo, ela é uma discussão muito ampla. A gente pode estar falando aqui do governo-Estado, a gente pode estar falando aqui do governo, aquele que executa uma atividade, aquele que exerce o poder. Governo, ele pode ser aquele que representa uma estrutura de poder, de um país, e aí isso vai se ligar com o software livre. Então, não é trivial fazer esse tipo de discussão. Eu pensei em duas abordagens, e dado o tempo, eu não sei se eu vou conseguir fazer as duas. Mas, assim, eu considero que o avanço que o Brasil tem conseguido, o software, ele tem muitas dimensões. Então, você pode fazer uma abordagem do software, por exemplo, a partir do usuário. Você pode fazer uma abordagem do software, a partir do desenvolvedor. Você pode fazer a partir da empresa. Você pode fazer a partir da academia. Pode fazer a partir do governo. Então, são muitas dimensões. O governo brasileiro, ele, por exemplo, já atuando em alguns segmentos, como o Zacateca, preocupado com a questão de um ecossistema, com a questão do envolvimento das empresas, ou olhando um pouco a Extremadura, como nós também temos algumas ações não tão grandes quanto a de Extremadura, mas também preocupada. Preocupado que o início do usuário, ele vai passar pela educação. Então, sem dúvida, nós também nos espelhamos nessas atividades. Mas eu quero dizer que um ponto importante da nossa descoberta é sobre o modelo de negócio. E o modelo de negócio, como ele tem uma atividade extremamente ativa, porque no modelo de negócio, nesse Deus, entre aspas, chamado mercado, porque o mercado passou a ser uma espécie de Deus que explica todos os problemas. Então, ele acorda nervoso, ele dorme chateado. Então, o mercado hoje está personificado. Nós personificamos esse ser. E é nesse mercado que esses agentes se encontram. A academia está lá, a empresa está lá, o governo está lá. Como a nossa experiência, desde o princípio, sempre se preocupou com essa relação, eu acho que tem algumas contribuições importantes, já que é uma fala institucional. E eu diria a vocês que é uma fala que me preocupa. Então, eu peço aos colegas de governo que têm estimulado muito a equipe, tanto o Danielzinho quanto o Everson, que estão aqui, para a passagem de bastão, entendeu, Lincoln? Eu carreguei o Lincoln no colo, no bom sentido, tá? Carreguei o Lincoln no colo. Então, para vocês terem uma ideia como o tempo está passando, e a gente está... O Paulo não tinha nem barba, né, Paulo? Lá atrás, agora, já está com barba, a barba está ficando branca. A minha já ficou, né, Paulo? Então, nós estamos precisando de substitutos, gente. O governo é um ente que precisa de muitos atores também, como a comunidade. Não adianta a gente achar que o governo vai ser uma peça estática nesse movimento, e a comunidade é mais etérea, é mais efêmera, ela não funciona assim. A gente precisa também que entes governamentais, eles se apossem disso. O software livre, a discussão da liberdade, do compartilhamento e colaboração, é uma conquista. Então, a gente precisa que isso esteja cada vez mais dentro da estrutura governamental. Como eu quero fazer uma reflexão um pouco mais ampla, eu comecei com uma frase. Se eu pudesse passar aí, por favor. Essa é uma frase antiga minha, e ela talvez seria uma frase, até para a gente fazer um contraponto, que vocês perceberam que há pouco tempo ali teve um incidente, caiu uma máquina de filmar, né, caiu uma filmadora, mas também quase que uma pessoa caiu, eu fiquei preocupado que foram socorrer primeiro a máquina filmadora. Então, a gente também tem que lembrar, a serviço de quem está a tecnologia, senão daqui a pouco a gente começa a inverter um pouco algumas lógicas, né. Então, primeiro vamos levantar a pessoa, depois a gente levanta a câmera, senão fica complicada a relação dessa tecnologia com a própria sociedade. E essa é uma dessas frases provocativas, se fosse o Serginho que estivesse aqui, eu ia dizer que ia ser um boicote da Microsoft, né, professor? Serginho já diria logo isso, Microsoft boicotou o microfone. Mas essa frase, ela é muito importante, porque ela é uma frase antiga. Eu comecei a colocar essa reflexão, porque eu percebia que muitas pessoas, não importa a instituição onde ela estivesse, ela começasse a atuar com o software livre, ela chegava com os vícios do modelo proprietário. Então, embora ela fizesse um discurso da colaboração, no fundo, ela escondia o código. Embora ela fizesse o discurso do compartilhamento, o compartilhamento sempre estava associado a alguma armadilha. Embora ela fizesse o discurso da liberdade, essa liberdade, ela tinha um preço embutido, mas não o preço da liberdade. Não a liberdade a qualquer preço, mas quanto você pagaria para ter definitivamente essa liberdade. Então, na verdade, isso vem de um vício, e talvez por isso a ação de Extremadura seja uma ação tão importante, porque eles estão fazendo esse investimento na educação, para que a própria sociedade tenha contato com esses conceitos no modelo educacional. Isso traz um vício para a gente, quando a gente começa a construir a nossa ação. E nós, lá dentro do governo, por conta dessa ação, de olharmos que existe um modelo de negócio, ele tem que ser sustentável, aprendemos algumas coisas. Então, além dessa frase, eu queria compartilhar mais um pouco de aprendizado com vocês. Por favor. Primeiro, como é que funcionou um pouco essa ótica do software livre no governo? Entre 1995 e 2005, nós tivemos uma ascensão. Era um momento de descoberta, as atividades aconteciam muito em laboratórios, e nós tentávamos, de alguma forma, incorporar o que vinha acontecendo dentro das universidades para dentro do governo. Então, por exemplo, em algum momento alguém descobriu, ué, para que eu uso uma máquina para fazer um tipo de serviço? Olhando modelos proprietários. Uma segunda máquina para fazer um outro tipo de serviço? Uma terceira máquina para fazer um outro tipo de serviço? Se eu posso colocar isso tudo dentro de uma máquina com software livre? E, por exemplo, contingenciar, espelhar essa máquina? Essa foi uma descoberta que veio da academia. E aí, obviamente, nesse período de descoberta, de disseminação, de utilização em laboratório, houve uma ascensão do software livre dentro do governo. Por favor. Só que essa ascensão, ela não perdurou. Então, eu diria que entre 2006 e 2010, nós tivemos um estágio de maturidade. Eu coloco essa linha reta, não é por conta de pessimista, que seria, porque esse não é o meu caso. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Mas eu coloco essa linearidade, porque também, nós apostamos demais em algumas ações de software livre, que não aconteceram. Então, ao mesmo tempo que ocorreram avanços tecnológicos, ocorreram avanços de ações efetivamente de compartilhamento e colaboração, quando nós olhamos a apresentação, por exemplo, de Zacatecas, nós percebemos lá, quantidade de estação de trabalho com software proprietário, 90%. Esse também é um retrato que acontece na maioria dos governos, em diversos níveis. E mesmo em Extremadura, que atua na área de educação, eles também têm uma atividade que é complexa na migração da área administrativa, que é diferente de uma atividade na área de educação. Então, é por isso que eu coloco essa reflexão. Em alguns campos que nós também deveríamos ter avançado, nós não conseguimos avançar. Então, isso também causa um reflexo para agora. Eu percebi em 2011, e aí é uma ótica um pouco do governo federal, que nós tivemos pontos que avançaram demais e outros pontos que retrocederam. Nós podemos, por exemplo, avaliar do ponto de vista do retrocesso, algumas experiências de migração, que elas estavam devidamente estruturadas e recuaram. O que é natural numa transição de governo. Muitas vezes você muda um ministro, você muda o presidente de uma empresa e há um recuo. Então, é natural isso. Isso não só o governo federal passou, como alguns governos estaduais. Por outro lado, por exemplo, em 2011, começou a aumentar muito a discussão de dados abertos, que o Lincoln comentou aqui. E os dados abertos têm uma relação direta com o software livre. Eles são irmãos. Então, a discussão do avanço do software livre, ele tem uma relação também com o avanço do próprio dados abertos, que são atividades que eles trazem na essência a ótica da colaboração e do compartilhamento. Então, também, por outro lado, nós alcançamos e alçamos algumas alternativas que estão nos ajudando a ampliar a nossa atuação. Bem, fica aquela pergunta. Em 2012, o governo avança? Bem, eu estou lá em Brasília há oito anos. O tempo passa, né, professor? Eu e o professor Rezende já discutimos muitas coisas juntos, né, professor? E as coisas minimamente estão sobrevivendo. Então, nessa ótica de que muita coisa que nós discutimos e pensamos lá atrás, nós conseguimos conquistar, assim, era impensado um planejamento estratégico de software livre, nós fizemos em 2003. Nós conseguimos construir uma página softwarelivre.gov.br. Nós conseguimos tratar o software como um bem público e desenvolver o portal de software público brasileiro. Nós conseguimos fazer migração no sistema bancário. Conseguimos fazer migração nas Forças Armadas. Conseguimos compartilhar software entre os diversos agentes da sociedade. Então, a minha percepção otimista e, principalmente, tendo uma visão que o caráter institucional do software livre, ele aumenta cada vez mais, para vocês terem uma ideia hoje, praticamente todos os projetos de grande vulto, é inegável que se coloque a palavra software livre ou software aberto e que, minimamente, existe uma preocupação com dados abertos. Então, é uma percepção de que avança. O que eu considero que falta mais para avançar? Para avançar um pouco mais, a gente tem que falar de um pouquinho de história. Nós temos que entender que não cabe só o papel do governo. Então, muitas vezes, a gente faz aquela transferência tradicional da democracia representativa e não ouve os conselhos aqui do Lincoln preocupados com a questão da inclusão digital, preocupados com a questão do gabinete participativo, preocupados de como as pessoas podem cada vez entrar mais na decisão. Esse governo, não é esse governo da presidenta Dilma, é esse governo que nós falamos conceitualmente, ele é um pouco o retrato de cada um de nós. Então, cabe, sim, na hora que nós vamos avaliar a proposta de um prefeito, de um governador, ou até de um presidente e presidenta, da gente avaliar o que está por trás daquelas propostas. Será que por trás ali estão esses conceitos que nós defendemos? Então, se estamos atuando num ambiente como esse, faz parte da sociedade cobrar, faz parte da sociedade olhar o que o governo está fazendo. Essa cobrança hoje, gente, é extremamente trivial, porque os instrumentos, eles estão cada vez mais disponíveis. Por exemplo, como gabinete digital. Hoje, qualquer órgão do governo tem uma ouvidoria, tem um fale conosco, tem um entre em contato. Então, quando a gente olha um serviço, e aquele serviço não está disponibilizado de uma forma que eu possa acessar da minha estação de trabalho livre, cobrem isso do ente governamental. Passem isso para os entes... Alô. Bem, por que parece esse discurso um pouco vazio da gente falar de democracia, participação, da cobrança, que sempre parece algo longe da gente? A gente não pode esquecer que mesmo aquele maior técnico que pensou no modelo de software livre lá atrás, o Richard Stallman, mesmo ele sempre deixou muito claro que o modelo de software livre também é um conceito filosófico. Então, há por trás desse conceito elementos que extrapolam a camada técnica. Nós estamos falando de uma questão comportamental, nós estamos falando de um novo modo de produção, nós estamos falando de um novo modelo de negócios. por favor. Para encerrar, eu tinha comentado que trouxe duas apresentações, ainda bem que eu dividi, né, Marlon? Marlon já me conhece, falou, Corinto, divide a apresentação. Então, eu dividi em dois momentos para conseguir, nesse primeiro round, apresentar uma inteira, pelo menos. Nós temos dilemas e desafios. Por favor. A primeira questão que tem que ficar muito claro, isso cabe para a gente, mesmo quando não governo. Eu tenho que fazer uma definição do meu modelo interno. Eu vou trabalhar internamente, ainda com o modelo de licença ou com o modelo de serviço. Essa decisão, ela tangencia o que você vai fazer com o bem, como você vai tratar a patrimonialidade do bem e como você vai contratar esses serviços. Então, esse tipo de discussão, ele passa por dentro da organização, mas ele passa também por você enquanto cidadão. Será que você, no momento que está incentivando uma ótica de colaboração ou de contratação, você pensa na ótica de serviço? Então, esse é um tipo de dilema que nós temos que enfrentar. É sair definitivamente do modelo de licença e entrarmos no modelo de serviço. Por favor. O outro é sobre controle e flexibilização. Isso passa por aspecto técnico. Muitas vezes, o desenvolvedor, ele tem apego ao código. Porque ele acha que só ele desenvolve bem aquele código, é natural. Eu conheço um estudo da professora Regina Daufi, que ela faz uma relação entre os arquétipos e o desenvolvedor de programa. Que hoje tem que ser desenvolvedor de sistema, né? Que é muito perigoso falar de programa hoje em tempo de Big Brother Brasil. É um termo muito pejorativo. Então, o desenvolvedor de sistemas, ele tem que olhar para isso e pensar o seguinte. Eu tenho que flexibilizar. Senão, aquele código vai ficar somente no colo dele. E não adianta você pensar em desenvolvimento colaborativo sem você flexibilizar. Então, o aspecto controlador, às vezes, é muito perigoso para o desenvolvimento colaborativo. Por favor. Um outro dilema é da competição e da colaboração. Gente, esse é um dilema que recai direto no modelo de negócios. É muito difícil você chamar uma empresa para ela colaborar antes de competir. Nós temos um problema que lá na nossa formação, eu até comentei isso numa palestra que o Ricardo estava lá em Brasília. O Ricardo é da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação. E eu comentei com os colegas de governo. O problema é que quando a gente passa pela universidade, em especial, nas cadeiras de administração, de economia, o professor nos ensina que a maior vantagem competitiva é uma ação técnica que se chama pisar no pescoço do concorrente. Isso é uma atividade técnica que a gente aprende lá atrás. Então, para você progredir, você precisa pisar no outro. Então, se você aprende isso na faculdade, não com esse conceito tão aberto, tão direto, mas é isso que a gente já ouviu várias vezes, quando você se torna um empresário ou quando você se torna um contratante, você tem dificuldade de incentivar a colaboração. Não há problema algum de você colaborar antes de competir. E, na verdade, esse é um dilema que nós temos que enfrentar para o futuro. Por favor. Então, esses são exercícios que eu diria que, a partir do aprendizado do ecossistema que nós temos em torno do software público, nós compartilharíamos com vocês hoje para nós enfrentarmos esses desafios para o futuro. A última parte fala dos desafios. Nós ainda temos o desafio da utilização. Por mais que lá atrás, inclusive, eu fui uma das pessoas menos preocupadas se a gente ia migrar à estação de trabalho ou não, eu diria que hoje a minha preocupação aumenta. Nós temos que olhar cada vez mais para a estação de trabalho. Não tem como. Não tem como, não é por causa da estação de trabalho. Vocês acham que essa preocupação é por causa da estação de trabalho? Vocês estão equivocados. São por causa dos outros meios físicos que nós teremos de conexão a essa rede, como o tablet, como o Zai Alguma Coisa da Vida, o Zai, ai, ai, né? Porque tem o ai, 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 um, dois, o três. Esses nós temos que olhar com muito carinho, porque são dispositivos que cada vez mais eles vão trabalhar com os elementos embarcados. E a gente não está nem preocupado com o que está por trás daquilo. O importante é que o acesso à rede, isso no futuro trará armadilhas que serão muito complexas. Então, a utilização, ela tem que ser cada vez mais instigada dentro das instituições. O próximo é o investimento, gente. Eu tenho sempre, quando oportunamente dentro da estrutura de governo, conversado com os nossos amigos, nossos colegas. Nós precisamos investir nessa estrutura. Não tem jeito. Por que a gente consegue tanto recurso para os modelos tradicionais, a gente não consegue a mesma quantidade de recursos para outras estruturas? Nós vamos ter uma informação para passar no terceiro desafio. Estamos tentando fazer a parte que compete um pouco ao Ministério do Planejamento. mas quando a gente fala de software, software é um grande aglomerado de estruturas. A gente está muito acostumado a olhar o software como aquele elemento que está dentro de uma máquina. Mas ele é muito mais do que isso. Então, como ele é mais do que isso, a gente precisa ter políticas públicas muito bem definidas para fazer essa discussão da abertura do código. E por último, e aqui é bom que eu vou poder fazer um anúncio, se a notícia não saiu ontem, está saindo hoje, fresquíssima. ter um objeto de contratação. Nós precisamos, enquanto entes governamentais, no contrato, estimularmos o modelo. Então, você tem que dizer, eu quero acesso ao código, eu quero colaborar com o código, eu quero compartilhar e contratar. É porque a gente começou a associar a imagem de que software livre é gratuito. Essa imagem é uma distorção que quem criou está pagando caro por isso. Eu não fiz parte desse grupo, então, pelo menos, nessa história estou do outro lado, que sempre disse, software livre é um modelo de negócios. E nós temos que ter maturidade para contratar nesse outro modelo. E a alegria que eu tenho de anunciar para vocês, anunciar mais uma vez na Campus Parry, porque foi aqui que nós lançamos a nossa licença pública de marca, que finalmente, depois de anos e anos de trabalho, o governo federal fez um primeiro contrato 100%, 100% em cima de software público brasileiro. Em cima da ferramenta CACIC, ferramenta Lightbase e ferramenta Oasis que estão lá no portal. O que é interessante? Esse contrato, ele é 100% aderente ao modelo de compartilhamento, colaboração, inclusive, dando a possibilidade para o contratante disponibilizar o código no momento que ele quiser. Então, essa estrutura vai estar disponibilizada para a sociedade. A gente só está aguardando sair a notícia. Sabe como é a questão de imprensa? Nós temos que respeitar essa velocidade, né, César? Então, esse também é um dilema. Nós resolvemos um, gente. Um. Isso pode gerar um conjunto de oportunidades em cadeia e nós vamos trabalhar para isso. Mas nós temos que começar a pensar em novos instrumentos de contratação. Bem, então estão aí os nossos desafios. E, por último, fechando mesmo, essa é uma frase que eu escutei de um consultor numa entrevista na TV Cultura. E a gente tem que ficar muito atento a esses dois conceitos. Se fala muito de compartilhamento e colaboração. Mas o que normalmente, e essa é uma dissociação que tem sido pensada, uma boa parte desse compartilhamento e colaboração, eles recaem em torno de um ecossistema e não de um ecossistema de produção. então, isso tem que ficar muito claro. Se vocês fizerem uma leitura sobre o descenso da licença pública geral, que é a GPL, as últimas pesquisas indicam uma queda desse licenciamento, mas não em perda do licenciamento aberto. É em perda de licenciamento feito por empresas. O que significa isso? É que, na verdade, essas estruturas, elas estão querendo criar uma colaboração e um compartilhamento em torno de um, digamos, organocentrismo. Onde a organização cumpre o papel da centralidade. E aí, gente, a distribuição da riqueza, a distribuição do modo de produção, a distribuição de como a gente vai tratar desse bem, não passará única e exclusivamente pelo que é radial, mas por essa estrutura central. Então, nós temos que ter muita clareza, eu acho que esse é um aprendizado muito importante do governo federal, que nós queríamos compartilhar a diferença entre um verdadeiro ecossistema e um egossistema de produção. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Corinto, pelos contatos do Corinto, e-mail do site do software público gov.br, que ele comentou. Passa a palavra agora para o nosso amigo César Pierin, da Fena Dados. Bom dia a todos e a todos. Eu estou aqui representando o trabalho que até então geralmente nesses eventos de tecnologia é o capital que geralmente domina. Hoje, hoje eu estou aqui representando a visão do trabalhador, que na verdade é a maneira que ele traz pela insatisfação que ele tem. Então, eu agradeço aqui a organização por intermédio do honorato pela participação. Parabenizo também essa organização por trazer esse espaço para o software livre, que é um bem público já nesse grande evento de tecnologia e internet do Brasil. Eu estou aqui representando a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática, Fena Dados. A Fena Dados tem representação em todo o Brasil através de seus sindicatos. Nós representamos em torno de 500 mil profissionais de hoje. O segmento sindical apoia o software livre juntamente com a Federação patrocinando eventos em todo o território nacional. O segmento sindical também leva através de dos seus companheiros até os locais de trabalho o que é o software livre, recebe dos trabalhadores as insatisfações sociais, geralmente do proprietário, do software proprietário. Também digo que eu não sou um especialista em software livre, não sou um técnico em software livre, mas também participei da mobilização onde nós quebramos a hegemonia do software proprietário num passado um pouco distante. Como cedeu o nosso envolvimento do software livre, a área militância sindical no ramo de tecnologia. Num passado um pouco mais distante, até o Corinto valor de 1995 a 2005 ali, quase mais ou menos nesse período aí. A gente além das várias demandas sindicais que os trabalhadores traziam para os seus representantes sindicais, começaram também a trazer o problema de muitos gastos com software, principalmente nas empresas públicas. E eles não concordavam com esse tipo de coisa, apesar de ser toda aquela forma gráfica, bonitinha e tal, mas nós somos da área, do ramo de tecnologia, nós conhecemos e a gente julgava já na época que aquilo não valeria tanto. Então, a partir daí que se começou a fomentar politicamente, principalmente junto aos políticos mais da área de esquerda a levar essas questões e achar soluções alternativas que já estavam postas, que era o software livre. Principalmente, ele cedeu nesse momento a aprovação da legislação de software livre que aprovou os comitês dentro dos órgãos públicos. Aí, facilitou bastante a nossa mobilização e avançou nessa área de software livre. O software livre, vou falar um pouco da parte de governo, o governo federal, o Corinto falou mais do que, já estava sacramentado aqui, não preciso falar mais nada, até porque nosso tempo é curto. eu vou falar um pouco do meu estado, lá que sou do Paraná, que participei mais ativamente ali. Nós já tivemos momentos aí que, um ano e pouco atrás, que o software livre já tinha dominado totalmente todas as áreas do governo, nesse momento nem tanto, mas temos todos os projetos, o portal de governo desenvolvido totalmente em software livre. Temos o portal de Paraná Educação totalmente desenvolvido em software livre. Temos o projeto Paraná Educação que colocou 2.100 escolas, informatizou com 44.000 estações de trabalho para todos os estudantes do Paraná. temos o movimento lá da parte de inclusão digital, que temos mais de 300 telecentros, principalmente nas regiões de melhor IDH, graças ao software livre, que com certeza com o software proprietário, a gente não conseguiria fazer isso, porque tem uma experiência própria que há tempos atrás, uns 15 anos atrás, eu quis implementar um laboratório que eu fazia parte da PM numa escola estadual, naquele momento lá a gente conseguiu fazer arrecadar dinheiro dos próprios pais e alunos e comprar toda a parte de hardware, mas na hora de colocar os softwares a gente teve um problemão, porque naquele momento a gente não estava ainda avançado como está hoje as distribuições do software livre e a gente não conseguiu, claro que depois foi implementado, mas levou um bom tempo para frente lá, porque não teria condição, porque naquele momento o software proprietário era mais caro do que o próprio hardware, então inviabilizou o nosso laboratório, você imagina o prejuízo que a gente teve já naquela época lá com os estudantes. O Paraná já economizou só na área de educação mais de 93 milhões com a adoção do software livre, nesses últimos anos aí de oito anos aí do período aí o governo economizou mais de um bilhão em tecnologia de informação, então eu acho que seria mais ou menos isso que eu teria que falar e qualquer mais alguma dúvida, alguma coisa que porventura terem, a gente está na esclarece na sequência aí. Obrigado. Muito obrigado, César. Nós temos ainda em torno de 20 minutos, então eu queria deixar a coisa bastante informal e para que vocês possam debater, trocar ideias, perguntas, enfim, quem começa. uma sugestão do Corinto, alguém tem alguma pergunta para algum deles? Você passa para ele depois? Ele aqui. Oi, bom dia. Meu nome é Rubens, eu tenho uma pergunta sobre o portal do software público e sobre esse conceito da software é livre, mas a mente é proprietária, não dá para a gente tirar aquele registro obrigatório para fazer o download, aquilo não tem cabimento, aquilo espanta as pessoas, entendeu? Um cara que nem eu, eu tenho interesse em um software, dois, três, e fico recebendo obrigatoriamente aquele spam do governo federal, me contando tudo que eu não quero saber, entendeu? Um monte de bobagem que não interessa e eu não consigo nem botar o filtro porque é para eu receber a senha que eu esqueço ou não posso botar um filtro de spam, entendeu? Não dá para a gente abrir mão dessa mentalidade proprietária e liberar o download só, sem registro. Registro é quem tiver vontade. Obrigado. 40? Só tem um. Só tem um, desculpa. Já te passo. essa pergunta é muito boa, né, Rubem? Porque, eu não sei se você já fez essa pergunta outras vezes em evento, porque sempre fazem. E a gente sempre explica a mesma coisa. O interesse nosso, obviamente, é de um dia retirar isso. Mas por que a gente não retirou ainda? Tem dois conceitos que estão aí por trás que são importantes. O primeiro conceito, essas mensagens que você diz que são chatas, a gente trata o software como um bem público. Então, o governo, quando ele presta serviço para a sociedade, eu tenho um conjunto de informações, inclusive as chatas, que eu tenho que informar para a sociedade. Então, por exemplo, você é uma pessoa que certamente é bem informada e você talvez não precise receber uma mensagem de campanha da Dengue. Talvez você não precise, talvez eu não precise, mas quando eu quero me comunicar com a população em geral, ou seja, eu estou prestando um serviço para a sociedade, eu vou para os meios universais e me comunico com ela, porque eu estou prestando um serviço para a sociedade. Você pode encarar que é um serviço e a gente compreende isso. Então, nós não achamos a sua colocação, não é a ótica do proprietário e do livre nessa questão, é como a gente trata o serviço. Ou seja, o software, ele é um bem público e a gente presta um conjunto de serviço para a sociedade. No nosso grupo, nós temos esse dilema há muito tempo, tenha certeza disso. Então, existem pessoas lá dentro que dizem que a gente não deve registrar e existem pessoas que dizem que nós devemos registrar. Se eu tirar a ótica da prestação de serviço, que eu acho que é a ótica que você aborda com muita qualidade, tem um segundo item que eu te diria que é o item que mais interessa para quem defende, que por enquanto ainda é inclusive o meu caso. Nós defendemos uma estrutura de ecossistema de produção. Então, o portal do software público não é só acesso ao código, ele é mais um conjunto de serviços que nós ofertamos lá e esse serviço tem uma relação com o cadastramento de usuário. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma conversa com um prestador de serviço, você consegue fazer essa identificação por dentro da estrutura do portal de um usuário que se cadastrou. Então, na verdade, como a gente está construindo uma estrutura de ecossistema de produção, pode ser que no futuro, porque eu estou dizendo dessa flexibilização, você vai ver isso acontecer, porque eu estou dizendo como a gente tem raciocinado. Pode ser que no futuro o cadastro para ter acesso ao software seja o menos importante. É que, por enquanto, o cadastro de acesso ao software ainda é o elemento que nos une e pode ser que no futuro ele realmente caia. Mas esses são os dois motivos básicos por que a gente faz isso. Só queria fazer uma parte também. Eu trabalhei, além do Gabriel Digital, o meu último trabalho foi na coordenação de cultura digital do Ministério da Cultura. E a gente teve uma ascensão de projeto muito rápida, foi muito legal. A gente colocou o marco civil no ar, colocou a discussão da reforma da lei de direito autoral no ar. O governo caiu e tudo que a gente fez caiu junto. E olha que mudou para o mesmo governo, para o mesmo partido e tal. Então, acho que assim, não fazendo a parte de defender o ponto gov não é o meu objetivo, mas é o que eu estava comentando com o Corinto aqui agora há pouco, que é a diferença do portal do software público para outros projetos que a gente vê, é que assim, ele respeita o tempo da máquina. É importante ter projetos que vão lá na frente, que são de ponta, que têm uma visão talvez mais aberta. Mas quando você não respeita o tempo da máquina, o seu projeto vai cair. Então, talvez uma burocracia ou outra, um cadastrozinho ali que definitivamente eu também não acho muito útil assim, mesmo porque se você baixa um software livre e ele é livre de verdade, você pode disponibilizar ele de novo e a pessoa perde o rastro. Não tem como saber quantos downloads foram feitos, isso é fato. Mas desse lado, de respeitar o tempo da máquina, eu acho importante não o Corinto e o pessoal do software público e dos outros projetos não caça briga por pouca coisa. Por mais que eu não ache útil, eu acho importante manter o diálogo tanto com a sociedade, mais avançada, mais atrasada, mas também com a máquina do governo, porque se o projeto cai todo mundo fica triste e eu já passei por tanto projeto que isso aconteceu que eu, desse tipo de coisa eu estou mais... Eu não acres... Eu não acrescentei um item que nós usávamos mais lá atrás, não existe nada na GPL que impeça o cadastramento, isso tem que ficar muito claro. Se você ler a estrutura da licença, não há nenhum problema, então, por isso que eu comento que não há uma relação com aquela frase inicial minha do proprietário e do livre, porque na GPL não há nenhuma questão relacionada a cadastramento prévio, não há, na licença não há. O que a gente fazia antigamente, para você ver como é que a situação é complexa, que é respeitar o tempo da máquina que eu não citei, então por isso eu queria complementar, num dado momento há um ano atrás é que o software público hoje tem cinco anos, mas lá atrás, inclusive, a gente chegou a ser questionado pelos órgãos de controle quem era beneficiado. Então, se eu não tenho minimamente um rastreamento das pessoas, eu também tenho dificuldade de prestar conta para dentro da máquina, porque eu tenho recurso público empregado no portal. O Daniel, que eu apresentei aqui para vocês, ele é um analista de TI concursado do governo, ele recebe salário como funcionário público para fazer um serviço no portal do software público, isso é custo. então eu tenho que justificar hoje, graças a muito empenho nosso, nós temos seis profissionais dedicados. Então, em algum momento, o projeto ainda não é um projeto 100% maduro, a gente está lutando para isso. Então, a gente tem que ter cuidado com as outras armadilhas que possam vir de outros lugares. Então, o cadastramento até hoje, embora a gente saiba que cause um pequeno ônus na ponta, um desagrado na ponta, eu tenho a possibilidade de contactar 130 mil pessoas. E isso é um ativo muito importante para o projeto. porque também se a gente sentir algum tipo de desmobilização, algum tipo de dificuldade, alguma informação dessas chatas que seja importante para a própria manutenção do projeto, a gente consegue um contato imediato. Então, por enquanto, são essas as defesas que elas podem mudar ao longo do tempo. Obrigado. Bom dia. Eu queria perguntar ao Carlos. Ele comentou que a aceitação do software livre nas instituições de ensino foram muito maiores do que em outras esferas da administração pública. Eu queria saber por quê e que trabalho foi feito com professores, diretoras de escola para que eles aprendessem a manusear os softwares. Obrigado. Bom, realmente, nós, nós, a Extremadura pôs o foco e o interés na educação, mas a educação e a sanidade como serviços públicos têm uma característica muito especial. O professor não trabalha para cumprir as funções, mas que tenta chegar ao objetivo de formar aos alunos. De a mesma maneira que o doctor trabalha por curar ao enfermo. Então, nesses dois âmbitos da administração, no caso da educação sempre habido menos recursos que no caso da sanidade, a um médico agora não se lhe ocorreria usar um bisturí de princípio do siglo XX. Se pode, utiliza um láser ou a ferramenta que tenha mais perfeita. Isso faz que, nesse âmbito, o profissional tenha uma tendência a incorporar as ferramentas para utilizá-las. Isso o convertimos em uma vantaja para o software livre. É a dizer, o professor não tinha tecnologia no aula, se incorporou a tecnologia, essa tecnologia estava no software livre e o processo de utilizar a ferramenta para melhorar seu trabalho foi automático. Essa situação em outros âmbitos da gestão das administracións não se dá igual, porque o profissional em muitos casos foi contratado para fazer um trabalho concreto, que, talvez, a ferramenta informática cambia ou anula. Então, há uma certa resistência maior por parte dos funcionários que estão dedicados a labores de tareas concretas a incorporar essas ferramentas. E, em geral, por isso comentava eu que o conceito de inovação, de governo aberto, de nova forma de participação, deveríamos de associá-lo ao software livre para que os próprios funcionários interpretaran que essa ferramenta é a que lhe permite cumprir esse novo objetivo. É a dizer, há que buscar um certo elemento que apoie o uso da ferramenta. do caso da educação, nós, não havia ordenadores, chegaram os ordenadores, mas iam com o software livre. Se agora estamos no horizonte da transparência nas administración, os dados livres, a abertura da informação, que a estratégia deveria de ir nessa direção. Essas ferramenta deveriam de ser em sua maioria livres. A dia de hoje, coisas como Android e demais ajudam muito a que isso seja possível, a que os cidadãos demandem das administracións uma maior participação e o software livre pode ser um elemento fundamental para superar essa certa resistência de uma parte da administração a modificar sua herramienta de trabalho. Obrigado. Perguntas? Meu nome é Disney. Eu sou do Tribunal de Justiça da Amazônia. E nos últimos anos o judiciário brasileiro tem passado por um processo de informatização. Findar os processos físicos, o papel mesmo, passar para o processo digital. Só que nós ainda encontramos pequenos problemas com o software proprietário. Eu queria saber se a ideia de software livre está bem presa ao executivo ou pretende passar para as outras esferas. Porque eu já tive problemas em 2009, por exemplo, como foi citado no vídeo de Aeropolis. Eu tinha um problema no serviço administrativo e para resolver eu tinha que ligar para uma empresa no Paraná. O problema foi resolvido como? A empresa treinou dois técnicos lá no Amazonas para resolver. Quando nós poderíamos ter profissionais na instituição, no próprio tribunal que poderiam estar desenvolvendo e resolvendo esses problemas. Responde. Obrigado. Vamos lá. Para começar, software livre em si é algo que pode ser usado por qualquer esfera, não tem nenhum impedimento. e a gente vê no legislativo várias iniciativas fortes já que trabalham com software livre até há bastante tempo. Tem o caso do Interlegis que para mim é o... que eu tive contato pessoalmente é o mais antigo. A gente tem muita gente trabalhando com software livre talvez não em grandes projetos mas em uma escala menor em várias câmaras seja em instâncias federais seja em instâncias estaduais. Só que essa questão específica de prestação de serviço eu acho que pode ser solucionada de uma forma muito simples. Hoje, a maioria da prestação de serviço de tecnologia por exemplo de polos como Brasília é ditada pelo governo. Se o governo demanda as empresas elas começam a se capacitar para atender esse tipo de serviço que é o caso do edital que o Corinthians citou que se o edital está bem escrito e diz que quem quiser concorrer a esse edital precisa saber trabalhar com software livre e for bem acompanhado o edital as empresas que estão na região elas vão ter que se adequar para prestar esse serviço. Existe, é claro, um momento de transição por isso que mesmo sendo não que eu não ache que software livre não caiba em algum espaço mas eu sei que em alguns espaços isso vai ser de forma mais gradual de forma mais lenta. para mim não é o caso do legislativo do judiciário ou do executivo porque software de gestão software de monitoramento de tarefas esse tipo de coisa como a gente tem por exemplo o estado do Rio Grande do Sul lá eu não vejo muita desculpa para não ser livre eu diria mais que é por causa ainda da mentalidade do pessoal da falta de conhecimento que existe sobre software livre um exemplo clássico claríssimo que a gente vê em todo governo é que se o software ele é escrito em PHP e usa o banco de dados mais que ele ele é considerado livre independente do software ser fechado ou não de você ter acesso ao código ou não então assim talvez as outras esferas até pelas suas finalidades mesmo a questão do executivo que é como o próprio nome diz muito mais operacional a gente precisa ver a coisa funcionando o quanto antes a absorção tenha sido maior mas nas outras esferas também eu acho que se as pessoas dentro do governo começarem a compreender exatamente o que é software livre começar a se aprofundar e começar a pautar os seus contratos as pessoas que redigem editais que vão partir para a contratação começar a escrever focados em software livre como o Corinthians também defende que é a questão do se eu posso colocar no meio digital o que eu preciso de Oracle preciso de Microsoft Office preciso do software X ou do software Y por que eu não posso fazer a mesma coisa com softwares livres e por que eu não posso estipular a contratação de desenvolvimento numa tecnologia que o Estado não vai ser refém acho que assim o primeiro passo tem que ser dado pelo Estado claro que assim isso é num ponto de vista muito amplo e talvez muito lento mas se o Estado não começar a demandar software realmente livre dificilmente as empresas vão se adaptar para prover esse tipo de serviço experiência em outras esferas a gente tem e são até muito 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 bem conhecidas o Interreds é conhecido o mundo inteiro está bem fixado passou por alguns problemas aí mas prestou serviço para muita gente já tem muitos casos de sucesso trabalha com software livre e eles eu posso dizer que eles são pedantes mesmo a questão desde a distribuição deles que era feita em cima de Debian de Ubuntu que são softwares livres até os softwares que eles desenvolviam que era escrito em Plone aquela coisa toda é um pessoal muito coeso e é do Legislativo então eu acho que o problema não é exatamente a esfera mas talvez a não absorção do conceito Obrigado mais alguém? Oi pergunta para o Corinto depois a gente ainda pode conversar mais mas acho que é legal que eu fiquei interessado nessa ideia do contrato que você falou do anúncio se foi pensado qual que você acha que deve ser qual que é o maior desafio no caso para pensar esses contratos de desenvolvimento de software livre de uma forma que possa remunerar desenvolvedor individual tipo pessoa física mesmo que vai lá pega um job para fazer e recebe que é uma forma de fomentar um pouco investimento também em comunidades quais seriam os desafios para isso que é uma coisa que a gente está quebrando a cabeça para tentar fazer isso lá na Secretaria Geral inclusive e também queria passar na mesma linha para os colegas da Espanha se vocês pensaram fala em espanhol eu traduzo para eles se vocês já pensaram alguma coisa nesse sentido de pensar uma forma de investir diretamente em desenvolvedor individual em comunidades de desenvolvedores que não tem institucionalidade jurídica né essa questão aí essa é a pergunta de governo para governo né bem como talvez você colocasse a pergunta até porque não está acompanhando diretamente essa informação que de forma proposital a gente não divulgou o que nós esperamos para poder fazer estratégia de divulgação um processo de contratação na administração pública ele é muito lento então você hoje ainda mais com a instrução normativa 04 que ela coloca uma série de estruturações prévias para você poder fazer uma contratação e N04 é uma instrução normativa que existe no governo para você fazer contratação em tecnologia da informação então o que nós esperávamos que toda a fase desse processo de contratação ele encerrasse culminando com a assinatura do contrato porque a gente estava com receio eu na verdade já venho trabalhando em editais não é de software livre nesse caso esse é software público das soluções que estão lá no portal a gente já vem trabalhando nesses editais há pelo menos uns 5 anos nós tínhamos um edital na EBC um edital com MMA Ministério do Meio Ambiente um edital com a Procuradoria Geral da Fazenda tentando no próprio Ministério do Planejamento não é fácil você começar a fazer um edital centrado em serviço para quem está acostumado a fazer a contratação do corta-cola dos modelos proprietários porque uma boa parte isso é uma prática na administração que é comum não é porque o pessoal é preguiçoso as pessoas acham isso o funcionário público ele vai lá e copia um edital e começa o outro edital igualzinho é porque ele é preguiçoso não é isso você sabe por que faz isso? que uma das premissas mais importantes é que normalmente você faz isso com aquele edital que deu certo então você pensa assim se esse processo que durou um ano e meio dois anos ele deu certo e ele está aqui na minha mão eu vou fazer ele igual porque pelo menos eu vou ter defesa no administrativo no jurídico na chefia na logística por todos os lugares que o processo passa de forma a dizer olha esse aqui já saiu em algum momento então é por isso esse é um dos segredos as pessoas tem uma deformação desse olhar e a gente passava pelo mesmo embate é como é que nós vamos construir um edital de contratação já olhando que a caixa a caixa pop ela tem um edital que estimula inclusive eu acho que o Marlon ou a Forlino que são algumas empresas que já tiveram contato lá com eles já tem uma ótica de como fazer essa contratação para estimular as empresas que atuam com a comunidade ou aqueles que fazem contratações individuais mas a nossa ótica era eu queria pegar várias demandas que estavam acumuladas demandas acumuladas vou te dar exemplo eu não tenho suporte eu não posso fazer desenvolvimento evolutivo eu não tenho garantia de funcionamento então todos esses mitos que nós temos no mundo do software livre nós pegamos e jogamos num edital só e cada um desses mitos virou um item de contratação então o que que esse edital colocou eu contrato consultoria contrato desenvolvimento eu contrato instalação eu contrato garantia de funcionamento tudo isso e eu coloquei no objeto que ele está contratando cacique lightbase e oásis como objeto para nossa surpresa mais de 10 empresas participaram então o contrário também do que o mercado dizia houve concorrência nós usamos a modalidade de pregão eletrônico a modalidade é um outro elemento que recai sobre a sua preocupação como é que eu faço a contratação individual ela não é trivial porque a contratação ela está associada a modalidade então se eu estou fazendo carta convite se eu estou fazendo uma tomada de preço ou se eu estou fazendo um pregão eletrônico isso depende de valores isso depende de vários itens então isso também dificulta a pergunta que você fez a nossa intenção ela passa pela empresa e vou ser muito claro para você por que e aí no final eu dou uma proposta rapaz se você consegue fazer com que as empresas as empresas elas comecem a trabalhar na ótica da prestação de serviço ela vai atrás desse profissional eu estou vendo na prática e a empresa que ganhou já fez isso ela foi atrás de 3 estadiários que trabalharam conosco lá no Ministério do Planejamento então os profissionais que passaram atuando com o cacique lá no Ministério do Planejamento eles foram para a iniciativa privada essa empresa ganhou ela não atuava com o cacique e foi atrás desses profissionais então na verdade eu estou pensando no modelo muito lá por cima ainda porque eu acho e isso está muito cercado da modalidade que eu tenho mais facilidade essa tua preocupação para mim passa por um outro segmento do governo a gente tem que conseguir estimular mais isso pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação eu acho fundamental passar por lá e passar pelo Ministério da Cultura se esses dois ministérios eles atuarem com projetos que fomentem de uma forma individualizada porque você pode tratar isso como pesquisa como você faz para a Bolsa você pode passar um pouquinho pelas estruturas de incentivo para projetos estratégicos do governo eu conversei com o Rafael o Marcelo estava presente lá e eles lembram um dos desafios que a gente trocou figurinha falei olha o governo pode investir para a gente criar um tablet que tenha a possibilidade de rodar software 100% livre nele então o governo por exemplo pode chegar e investir várias linhas de financiamento em várias escalas sendo uma delas programadores individuais que possam receber Bolsas para ajudarem a gente a criar um tablet 100% livre então eu vejo que é possível eu vejo que o que a gente tem que conseguir fazer é transformar o edital o que não é simples é você pegar uma estrutura que estava acostumada a fazer uma linha de financiamento contratação fomento P&D falar para ela o seguinte dá para a gente trabalhar desse outro jeito então acho que cabe aí você como figura da presidência da república nos ajudar engrossar o nosso couro junto a essas instituições que a gente já vem há algum tempo tentando fazer esse tipo de incentivo obrigado pela pergunta completando no caso de Europa ainda é mais difícil a administração na Europa dificulta muito incluso que pequenas empresas podam contratar com a administração só as grandes empresas têm facilidades para contratar no caso de Extremadura se deu a paradoja de que nos costava muito esforço que pequenas empresas de la região pudieran acceder a los contratos que sacaba a própria administração porque os niveis de calificación de empresas pequenas regionales não podiam entrar no caso español e europeu a alternativa a esse modelo que também é muito creativo e abre muitas possibilidades são os programas de inovação é a dizer que a administração finança iniciativas que a façam ONG empresas consorcios de empresas sobre a base de um objetivo é a dizer a administração nós fizemos uma convocatória em que falávamos de inclusão digital e proponíamos para que associações empresas ou incluso programadores individuales pudieran apresentar projetos que dieran resposta a esse objetivo que planteava a administração e de fato começam a existir estruturas como fundações ou organizações de distinto tipo que em base a esses projetos conseguiu criar equipos por exemplo eu sou membro de uma fundação de imagens do software livre que em sua origem praticamente estava subvencionada por a administração e neste momento segue subvencionada por a administração mas entrando em concursos competitivos é a dizer sacan um concurso de desenvolvimento de edição digital e se presenta um projeto e estamos no ponto em que estamos conseguindo que essa fundação seja sostenível sem necessidade de ter uma subvenção directa por parte da administração desgraciadamente agora o novo governo espanhol um dos primeiros recortes que ele fez foi esse tipo de ajuda a ajuda a inovação em essa loucura de não gastar muito por parte da administração e já se está colocando de manifiesto que isso vai ser uma traba ao desenvolvimento por exemplo de todo o âmbito tecnológico porque esses fundos eram fundamentais para que os próprios profissionais pudieran desenvolver esses novos âmbitos de inovação tendremos que vir a Brasil onde a coisa está melhor que ali muitas graças Manuel Bom referente ao tema em Zacatecas como vimos na apresentación a intenção do clúster é isso que o clúster seja o gestor de recursos ao governo federal para que apoie digamos uma empresa requiere há o caso de uma empresa que quer um ERP se um ERP o contratou uma empresa comercial costava cinco milhões de pesos fizemos o esforço se gestou através do clúster e através do open ERP a implantación vai sair menos de um millão de pesos quem se beneficia aqui o que requiere o ERP aparte o apoio do Conselho Nacional de Clúster é do 90% e o custo total vai para quem o implantou que neste caso pode ser qualquer empresa estamos fomentando que seja parte do Estado nada mais ahorita mas a ideia é abrir a nível nacional de tal forma que aqui as empresas de qualquer tamanho pode ser uma pessoa registrada ante a Hacienda que entregue factura até uma empresa grande ou seja não está limitada nada mais a uma empresa é a intenção do clúster impulsar a parte do desenvolvimento econômico da industria de esse lado isso é graças o nosso tempo obrigado a todos seguimos a nossa programação a partir da uma hora agora de tal forma de tal forma a gente que a gente que a gente